Olá, meu nome é Cristóvão. Meu nome é Luísa. Nós somos representantes de CETES perante a Congregação da Faculdade de Direito da USP. Estamos aqui para fazer um convite para vocês. Como vocês já sabem, amanhã, dia 11, teremos a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros. Em 1977, a leitura da Carta às Brasileiras deu início ao movimento Direta Já. E terminava dizendo, a consciência jurídica nacional quer uma coisa só, o Estado Democrático de Direito Já. Amanhã, mais de quatro décadas depois da assinatura da Carta de 77, nós nos manifestaremos de novo, para deixar muito claro que não aceitamos perder as liberdades fundamentais, os direitos humanos e a democracia. Nós nos deixaremos muito claro que queremos o Estado Democrático de Direito sempre. Assine, participe, compartilhe. Muito obrigado.